Aí olha para esta vez. 15 paus por uma divisão que ainda não saíam. Uma pergunta um bocado agora coiso. Mas porquê que o Diogo manda as fotos em mensagens de tipo só que podes ver uma vez? Isto é só deficiente, mano. Espaço? Como assim? Oh, mano, acredito que eu não estava a pensar nisso, não é? Eu acho que ele se está um bocado a cagar para o teu espaço do telemóvel, mano. Ui. Ui. Ai, ai. Já estava, já estava. Desta vez já estava ali para trás. Vá, capitão, tinha de pedir a falta, eu quero para bater o livro. Está bem. Olha aqui atrás. Olha aqui atrás. Aí. Tu? Não, foi bom. Tchau. Tchau. O que é isso? isso faz sentido no teu neco vamos não, 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 não não, isso faz sentido no teu neco mas a sério, isto foi o pedido para o respeito natural ah Paulinho para mim é Guiolindo aliás, já fez isso? ah, não vos disse, pois não, não vos disse eu mandei vir uma capa do Sporting que é tipo por 15 euros é tipo a camisola com o símbolo e paguei 17 euros, é dizer Guiolindo 69 não pode matar o móvel capa telemóvel gastei 15 euros numa capa de telemóvel a dizer Guiolindo 69 gastei? já vos vou mandar, calma, já vos vou mandar vale, vale a pena vale a pena? o que é 15 euros? 15 euros ganha-se num instante vai sair aos mendigos em Lisboa e pedes 15 euros, dão-te na boa o que é a querida? o que é isso que é assim? 15 escorbutos o que é que é isso que é a pena? Não está nada, faz gol. Vou-vos mandar a câmera, vou-vos mandar a capa. A foto, espera. Onde é que está isto? Vou só ficar a clicar no L1, para isso não me passe em bola. Isto... O cabo com a mão. Para mim é... Ah, isto foi animação de amarelo, mano. Isto foi anima... Olha, espera. David, põe aqui, põe aqui, põe aqui para mim, confia. Vou matar a ganda gol. Só porque está a 3x, mas é que isto não vai dar. Não é outro... Ai, mano. Foda-se. Sabes o que é que isto parecia? Quando estamos estando na praia, está um gajo no meio do mar, e está o outro gajo na loja e tenta mandar bikes para o mano. Foi o que a loja acabou de fazer. Depois a bike fica, que eu não gosto, e fica nada. Ainda não. Ai, eu não tirei foto de isto. Ai, não dá para ver. Ai ai. Ai, ai, é nada. Foda-se. E eu não tenho foto de isto, ai. Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Então passa a bola, vai, passa a bola. Quase um camado. Ai, este gajo vai se... Está se acusando. É que já não é a primeira, aqueles gatos. Olha, pode sentar só mais uma vez, prometo. Está bem, eu vou... Como está o trajeiro. Bata. Acho que está. Fala-se. Ahhhh! Jesus! Olha! O que? Olha, agora a interpassação de carro. Que fita merda. O carrinho, filho. Não, eu fiz bom rolo. Olha, quem é que vem agora? Quem é que vem agora? Ah, 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 ah. É lá. Não. Não, mas por acaso o ensinamento do Ricardo, que o Ricardo diz, porque o Ricardo só diz depois de acontecer, mas por acaso voltou-se a confirmar. É que não se bate para cima aos penaltis. O Bote defende sempre se for para cima. Claro, não percebo, mas... Ahn? Isso é... Isso é totalmente mentira, mano. É... A penaltis... A penaltis... A penaltis... A penaltis... A penaltis... A penaltis... Por acaso, não é para cima. Não, não é para cima... Não, eu disse nunca se manda para baixo. Acho eu. Não, é para cima. Disse para cima, disse para cima, disse para cima. O que queres? O que queres? O que queres? Aliás, eu já mandei... Tu nos penaltis tens que mandar força máxima para cima. Mas estava a falar um dia. Borges, estamos a falar contra redes do ProClub. Não estamos a falar contra redes do ProClub. Ah, redes do ProClub. Também não sei onde é que o Ricardo teve a estudar o comportamento das redes do ProClub. É, ele lhe estuda muito. Ele sabe tudo muito das manhas. No entanto, é que faz 16 vitórias no Foodchampions. Eu faço 16. Eu acho que em fim da semana dos totos da Premier, da Premier fiz 15. Vai Boost. Tá vendo, foi quase que... Fizeste não, mano. vai para a rua mano another one another one pera vamos para cá fora another one vai com força agora com força isso isso é agora fez? foi grande não vale a pena pega a minha voz mandaste grande e aconteceu isto esquece a cena é que se calhar estou a deixar que ir a bola estou a deixar que ir a bola tenho que fazer mais cedo ah não, tu podias mandar um vôlei normal e deixaste de... ou isso ou isso, é ou fazer power shot eu vou tentar a seguir power shot não sei não, quase não tem, e o que é isto também? passei para o único cais de equipa dá um ruim tempo não, não é assim, não estava a gozar estava aqui para dizer que... como é que eu tenho? como é que eu tenho? está aqui esta torço as dias é um filho da puta German cross German German Martin German e isso vida como é? o Nuno o Nuno cruza nunca foi santo que bosta a última jogada tem-se o 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 Porra Martins, esta pontuação toda, porquê é que nós ganhamos 5.0, 5.0 e tu és o único 10.0. É, é um facto, tem que sair, não se esqueçam. Saiam da equipa, vou a poner pontos. Eu tive duas assistências, olha. É que ayer... é que ayer... não vou... Sim. Não, não, vai, já, já tinha visto que estava sentindo. O que é que eu faço com estes pontos de presença? Eu não sei o que é que eu faço. Ah pá, deixa, deixa-me dar-te assim uma... ok. Olha Fiorentina, há muitos lagartos com camisolas da Fiorentina. Mano, o Diogo... ai, o Diogo também é panoleiro, foda-se. O que é que ele andou aqui a fazer, mano? O que é que o Diogo andou a fazer aqui, meu? Mano, o Diogo me deu-me esta merda toda, mano. Ai, ai, foda-se. Oh mano, não é isso não, nas outras builds eu tinha uma build médium aqui. Oh Vars, então tu diz ao Diogo, olha, fiz-te uma build, não sei o que aí. Eu disse-lhe, eu disse-lhe assim, eu disse-lhe assim, são os únicos builds, os únicos sítios para fazer uma build. No slot 4 ou 5. O gajo! Joga-me. Oh mano, mas ele é burro ou o quê? Oh mano, é provável, mas é para o caralho, mano. Então, mas, olha, para começar, não sei que pontos é que é esse porro. Por equilíbrio. Ui, tenho acrobatic plus! Estás a brincar? Ai ai! Ai ai ai! É já! Não, 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 outra build, calma, calma. Keep. Não. Ai ai ai. Flip. Ah. Isso é bom? Ai 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 ai. Ai ganhou? Ne 70 beleza. Ah, e ai ai ai. Vlog aqui. On overstep. E ai o tio ganto. Ai ai. Não sei que é um suplente, eu drogo os jogos todos. Calma, calma, estou quase, está quase, e é, já está, bora, siga, siga, amanhecido para o clube, foda-se, sou burro, vai para o caralho, filho da puta, agora vou continuar a ver o meu FM, anda lá, bordo, estou aí, para a te clama, para a calma-des, man, cala a boca, man, é, estás-me a dar raiva, vai para o caralho, juro, volta para o teu país, para os pretos de merda. Estás a ver um FM, putz, isto é além FM, não é tão fixe, digam-me se os equipamentos estão bem como tal, o que, o que, qual 70, man, eu paguei 10, eu paguei 10, é, burro, burro, até aí tu jogas o 23, mano, tu devias jogar mais, até porque não sabes jogar, olha, eu estava com uma equipa da 5ª divisão, eu estava com uma equipa da, não, o que, o que, não estou a jogar, super realista, como assim, opa, olha, mais realista é impossível, eu estava com um jogador, eu não contratei astros, atenção, o jogo vai, vai, não, olha, eu não disse que não estava a jogar, mas estás parado, disse sim, putz, eu também não havia para casa, se calhar, se calhar, o jogo, a forma, a coisa, os regions, nem todos são bons, atenção, aliás, 80% dos regions são criados pelo FM, são uma bosta, só alguns é que são bons, e nem todos estão dispostos, ou seja, 20, 10% dos regions é que vão para ti, e são imensos por, calma, vai, vou, mano, mas vocês noção que eu, antes, antes de jogar com o Oldham, foi a carreira, eu experimentei vários clubes, e um dos clubes que eu fiz foi Belenenses, e consegui uma subida, divisão. É só Liga 3, Liga 2 até. Liga 2 até. Liga 2 até. Tem água fria. Então pronto, aceito o desafio, vou fazer uma carreira, como é que uma equipa mai, estás a dizer né não é uma equipa mais é das distribuções tranquilo vou conseguir então o guia muito bem jogado vou partir os rins agora vou partir ou vou dar cabelos rins e com licença é e agora vou para e é isso que eu queria fazer era isso que eu queria e achaste engraçado e eu tivesse passado a bola que não tinha respeito a inserção vou experimentar eu tinha que fazer tentar o power shot que não tem tempo nós estamos a ganhar os jogos a brincar não sei se perceberam isso não ainda mas não mas quando estamos a ganhar os jogos não temos a brincar depois é que estamos a brincar se continuas assim não vamos ganhar o jogo e então toma lá assim vamos o que é que é isso o que é um dano o que é que a nossa já o que falta 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 que eu vou virar o gás ouvir o gás o Vocês sabem que no Ikea de Lourdes vendem pizza, pô é boa, diga-vos. Não sei bem. Não, 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 é diferente do de Alfragito, é boé diferente, juro, diga-vos. É o de Lourdes, é muito melhor, é bem melhor. E porquê que os tem? Porque lá tem outras coisas que em Alfragito não tem. Agora vou marcar, vou levar com exceção. Olha, que pais tenhas? Ganda gol. Oh mano, vá marcar gol, o caralho! Ai ai ai, dá um cabelo. Puta mano, marcaste isto, o caralho! Marco, marco. Ah, já, 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 já é verdade. Ih!!! Ih! Tô te partida, eu remonta. Ui! Xô ta, bom? Ui! Que descoment missing. Ai, ai, ai. Não, não quero-me dar-lhe. Ai, ai, ai. Não, não quero-me dar-lhe. Olha. O português tem lá-lhe uma terra. Tu fazes isto, puto. Estás mais acusado. Imaginem fazer isto na vida real, mano. Isto é da segunda arena a fazer na vida real, mano. Nós na praia já fizemos um bocado, lembra-se? Pois foi, ai, pois foi, pois foi. Estávamos a ver que só tenta... Começámos só a lutar. Esperámos de jogar futebol. Prefiro wrestling. Olha isso. Foste de tentar virar... Ai, ai, ai. Que sorte. Que sorte que a ti, mano. Que sorte que a ti. Que sorte que a ti. Não, Martin. É para ti, Martin. Tu não lipa, não, mano. Tu não paraste quieto, mano. Estás parando quieto ali, pá. Não pode. Não, 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 não. Tu és tu? Como é, mano? Não sei, porque eu tento sair com ele, só que eles já estavam... Olha a Lisa. Eu putei... Eu putei... Eu putei o outro gajo, mano. Não sei, porque tu assiste com redes, mano. Eu estava a explicar. Não, eu tinha de sair com ele. A questão é que ele já estava um bocado fora. Então eu fui para fora lá e depois ficou todo um pouco... O tipo de costas... Mas Tanaka, corre, Tanaka, corre. Oh, não. Ui. O que é isto? O que é que ele fez, mano? Mano, eu fiz cabrito, mano. Eu fiz cabrito, mano. Eu fiz cabrito, mano. O nome é esse? Ah, ele não o fez? Ai, está-me muito a aprecer. Está-me mesmo a aprecer ir para a rua, mano. A Senna é que está a aprecer também ganhou o jogo. Não está a calar de ser. Martim, podes pôr, podes pôr. Isso, que anda bom, que anda bom, que anda bom, que anda bom. Não. Aqui, mano. Ao intervalo à palestra, que eu não estou a gostar disto. Olha, no FM, há sempre uma palestra ao intervalo. É bem fixe, por acaso, motivar os jogadores por aquilo tudo verdinho. Bem fixe. Cagado. Estás aqui, mano. Estás um treinador de merda, por isso é que não ganho. Puxa. Calma. Mano, no meu FM, o clope foi despedido do Elite. Vocês não estão a perceber. Vocês não estão a perceber. Eu não sei quantos jogos faltam. Se faltam três ou quatro para a promoção. Mas nós já temos, tipo, dois terços da época da divisão 1. Se nós concentrarmos um bocado e ganharmos estes jogos, vamos para a divisão de Elite. Se, por acaso, nós perdemos ou empatamos um jogo por estupidez, nós perdemos o progresso todo. Porque nós tivemos de ganhar os jogos todos no playoff. Portanto, se empatar, tipo, com merdas e não sei o quê, pelo menos estamos com merdas quando estivermos a ganhar três jogos. Mas não é quando está 2-1. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Vamos, vamos, caralho. 2-2. E deitamos esta época toda a perder. E ficamos, epá, que estupidez. Porquê é que isto aconteceu? Pô, hoje. Tinhas pensado isso. Bora, caralho. Bora, caralho. Bora, caralho. Bora, bora. Não, 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 está a calar. Está a calar. Não, isso é verdade. Eu estou a dizer, mas... Pois é, o gajo já está a ver esse lado aí. Espera, tu fizeste mullet? Eu? David, tu fizeste mullet? Mas há dois anos, ou não? Não. Não, aí é, mano. Mas tens de fazer outra vez, mano. Tens noção que esse corte favorece-te muito mais do que tens agora. Mano, tu pareces mesmo um cigano, mano. Eu estou de mal. É que até a Joana disse que parecias um cigano, mano. Ai, a Joana se fosse minhas filhas. É virável ao contrário, mano. Mano, tu pareces mesmo um ganda de cigano, mano. Estavas muito mais clean, antes. Imagina um gajo que não toma banho e que está todo escuro na cara, mano. Com a barba por fazer. Mano, esse gajo é o David, mano. Puto, mãe. Martinho, achas... Estás-me a ver? Achas... Estou muito estrela. Vamos mamar. Acabámos de mamar, o 2-2. O chefe ao intervalo disse que iríamos nos concentrar. Estás muito estrela, cara. Não, não. Eu não estou numera de 3L, assim. Não, não. Eu não estou numera de 3L, assim. Mas, olha, David, tens de voltar a fazer para a Bic por um mallet nisso. Tens de lançar um mallet. Calma, calma, calma. Estás a dizer? Puto, é verdade, mano. Eu estou no mallet, porro do caralho. Foda-se, porra. Estúpido. Calma. Mano, se queres continuar cigano, vais continuar cigano. Tranquilo, mano. Não, o gajo é muito burro, não é? Mallet melhor do que cabelo tipo esfregona. O meu dó de opinião. Se eu já estou numera de 5L, ó, não é? Não é? Se é o que? Não é? Não é? Sam. Não é? O que? Não é? Não é? Não. Vídeo, mano. Bem, agora vou fazer o golvão. Com licença. Ou então vou cruzar também. Ai, que violência! Siga! Tens mullet ou isso é o teu cão? Tens um cão, David? Tens um cão? Gostavas de ter um cão, David? Gostava. Bora comprar um cão para ti. A senha é que tu viste a pegar boi ao cão, mano? Sim, 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 não é? A senha é que o gaste... O gaste é meio de orkshire de chihuahua, mano. Que isso? Eu não tenho nada. Tá chivo, bro. O que é que tens, mano? Ai, estás a brincar. Não, não, não. Que, quero é a caixa de ex? Vai, vou... Lá, vou ganhar a bola. Mais vezes que o gajo de dois metros que está na frente. Ganha! Não, não, ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei o cabecemento, a disputa aérea. O que é que eles interessam? Se dá a bola a seguir. Aí, Alvaros, vai, é que mais vale não fazeres nada do que estares a passar a bola ao adversário. Oh, mais uma, decostas esta ainda. Põe, põe, que anda a bola? Que anda a bola? Vai, se decora, se decora. Não estou morto, não estou a jogar na bola. É o dores nessa merda. Bem, eu vou só defender. Bora, bora. É o que eu queira. Foda-se. Mas tens de posicionar-te melhor. Não, não está calado. Atenção ao posicionamento defensivo. Tens 40 amarelos aqui. Não precisas passar por lá. 40? Não, Martinho! Não, não. Não, não. Não, não, não. É muito, velho. Oh, p***, será que... Isto era o passe mano, eu fiquei barulhado mano. Eu era para passar outra vez, só. Depois na minha cabeça eu estei. Eia bem, foi uma grande confusão. direcionado faça martinho ala é o outro lateral mandaste subir e tudo fizeste tudo bem gays manguei és tu quem chupar pelas quartas-feiras és tu quem chupar pelas quartas-feiras és tu por isso vamos lá ter calminha estava a gente que mas mas agora em bando é aí a gente tem já que mostrei merda de pão chávez contas que eu acho que tu fizesse grande pedro e quedei bem não dá pra fazer todos Não me passas, não me passas. Oi, oi, que jogada, que jogadora incrível. Falta, 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 falta. Bem, bem. Ta bem. Powershot, mas olha, não invento. Powershot, está bem. Vou jogar contigo. Que perigoso. Ah, sim, esse jogo temer-se. Oh Borges, vai lá ver, ela me toca a mamãe. Estás me chamando de cigana. Ai, eu cheguei tão mal neste jogo. Depois de ser chamado de cigana, eu entro logo. Mas isso é de longe, mano. Tem que se ver tudo o cara perto, mano. Isso não é nada, Zé. Isso não é nada, Zé. Mano, isto aqui não conta, mano. Tem que se ver de perto, mano. Tens de tirar foto no espelho. Isso, ora, deixa lá ver isso. Mano, essa barba está suficiente. A cena é que no outro dia, por acaso, parecias... Mano, parecias mesmo um mendigo abandonado, mano. Juro. E é nem é gozo, mano. Quando fomos... Dizeste-me, tipo, que eu estava tudo preto e estava com esta t-shirt rosa, Zé. Rosa? Rosa não é preto, é rosa. É bastante difícil. Rosa? Eu? Eu estava de rosa. Ah, está bem. Sim, está bem. Já percebi o que estás a dizer. Mas aqui, por acaso, parece que estás clean, meu. Mas... Eia, mano. Não sei explicar, mano.